Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a Rede Globo de televisão, com menos de 50% da audiência, ela tem mais de 70% de toda a publicidade na televisão brasileira. Com menos de 50% de audiência, ela tem mais de 70% da publicidade. Como a televisão detém aproximadamente 50% de toda a publicidade no Brasil, desde o tijolinho do jornal de província para vender uma casa ou um carro usado, se a TV tem 50% de toda a publicidade no Brasil, uma única empresa não cotada em bolsa, com menos de 50% da audiência, tem 70% de toda a publicidade brasileira. Ou seja, para cada um real investido em publicidade no Brasil, a família Marinho detém 35 centavos. Para cada um real investido em publicidade no Brasil, a família Marinho fica com 35 centavos. Existe agora uma discussão muito interessante que está nos jornais de hoje, na Folha de São Paulo, a informação de que a Globo, por exemplo, não vai permitir a instalação no Brasil da empresa americana Nielsen, que mede a audiência na televisão americana. A Globo tentará encontrar os mecanismos que permitirão que só o Ibope faça a medição de audiência no Brasil. Não sei se sabem, mas a indústria da publicidade no Brasil, ela se constrói em cima de três hipóteses. Primeiro, é a audiência da Globo. Segundo, é o Ibope. E terceiro, é o chamado BV. Que não sei se sabe, mas é a sigla para bonificação de volume. Descontos, tem, ou bônus, bonificação, tem aquela agência, a agência e não o cliente, para programar a Globo. Quanto mais eu programo a Globo, mais eu levo para casa dinheiro, e não o meu cliente, se eu programar a Globo. Alguns dos mais ilustres e famosos publicitários brasileiros, como Austin Oliveto e Nisanguanais, por exemplo, praticamente só anunciam ou anunciavam na Globo. Por causa do BV. A Globo faz a indústria, constrói e, nos últimos três anos, embora a audiência da Globo esteja em queda, é um fato, ela já teve 70, já teve 60, hoje tem provavelmente menos de 50% da audiência. Ela não perde um espectador para os concorrentes dela. De certa forma, a Globo perde para si própria. Para os que vão para a internet e os portais da Globo. Para o cabo e o satélite, onde há de novo um virtual monopólio da Globo no conteúdo nacional. A indústria do cabo no Brasil foi atrofiada deliberadamente pela Globo. O Brasil é uma nação que tem uma concentração urbana brutal e, no entanto, uma penetração da TV a cabo muito baixa. E por que foi isso? Porque a Globo impediu a disseminação da TV a cabo para não canibalizar a TV aberta comercial dela. E, por isso, o cabo é caro e não tem o que preste. O que acontece? O governo atual da presidenta Dilma Rousseff e o ministro Bernardo têm, na minha opinião, uma visão temotenexista do problema da comunicação e da liberdade de expressão. Temo, porque eles também têm medo da Globo. Temo. Tenexista, porque eles acreditam que a banda larga vai promover a democracia. É como acreditar que o copo determina a qualidade do vinho. A banda larga faz a democracia. Ou seja, o copo, ele vazou, determina a qualidade do vinho. É a teoria que está embasando a posição do governo nessa questão da comunicação de massa. Outro fator que pode constranger a democratização da mídia no Brasil, e agora me refiro aos juízes aqui presentes, diretamente, é a perseguição dos blogs na justiça, a censura através da mão dos juízes. No Instituto de Mídia Alternativa Barão de Tararé, de que faço parte com muito orgulho, e tem esse nome em homenagem a um grande gaúcho, temos notícias de dezenas de casos de blogueiros do interior do país perseguidos na justiça por prefeitos e vereadores suspeitos de corrupção. O Juca Kifuri é o campeão desse processo de censura. O Ricardo Teixeira, esse varão de Plutarco, que tanto nos honra, move 50 ações contra o Juca Kifuri. O Luiz Carlos Azenha, outro blogueiro sujo, e temos esse nome, blogueiro sujo, porque recebemos essa alcunha do candidato à presidência da República, José Serra. O Luiz Carlos Azenha, o Rodrigo Viana, também sofrem ações na justiça. Eu, particularmente, devo ser o vice-campeão, depois do Juca. Costumo dizer no meu site que diz-me quem te processa e dir-te-ei quem és. Ou, como dizia o íncrito presidente Damar Franco, quem melhor me define não são os meus amigos, mas os meus inimigos. Sofro 40 ações judiciais. 13 do banqueiro condenado Daniel Dantas. 3 do senador, ex-senador, Heracto Fortes. 3 do ministro Gilmar Mendes, responsável pelos dois HCs, que em boa hora, uma procuradora da República, chamou de HCs canguru. Os dois HCs que, em 48 horas, tiraram Daniel Dantas da cadeia. Mereço ações também do corretor de moedas na ginarras, do grande empresário e construtor de empreendimentos notáveis, uma pessoa chamada Paulo Preto, ou a Paulo Afrodescendente, como preferirem, do nobre deputado carioca, especialista em eletricidade, especialmente numa empresa chamada Furna, chamado Eduardo Cunha. É uma galeria que me honra, mas é, acima de tudo, uma agressão à liberdade de expressão e à manipulação da justiça para censurar jornalistas pelo bolso. Ditadura perfeita é o Brasil, na minha opinião, no campo da liberdade de expressão. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto